A pequena capela do Padre Cícero, erguida no alto de uma pedra, às margens da BR-316, vem atraindo a curiosidade das pessoas que passam no local. Construída em 1956 pelo agricultor José Antônio Lima, como forma de pagamento de uma graça alcançada, leva todos os anos milhares de romeiros para assistir a missa na Pedra de Padre Cícero. Animais de madeira e pedaços de pau simbolizam partes do corpo humano. São levados como pagamento de promessas ao Santo Padre do Juazeiro. Dona Maria, esposa do Sr. José Antônio Lima, hoje viúva, aqui ao lado dos seus netos, o que levou a 156 a ele construir sobre aquela pedra a capela de Padre Cícero? Não sei nem responder o senhor, porque ele nunca dizia qual foi a graça que ele recebeu, né? Muita gente tem procurado aqui essa localidade todos os anos. Tem, todos os anos, todo dia 20 de julho, muita gente tem missa, tem... é uma festona. As pessoas que passam aqui na pista, indo para o sertão, também param às vezes para pagar promessas, às vezes para tirar fotografias também. São Paulo, até o estrangeiro também, para aqui, faz visita, gente que vem de outros países. E hoje isso aqui cresceu, inclusive já foi construída uma nova capela. Por quê? Devido ao padre que não queria subir lá em cima, né? Para celebrar a missa e foi obrigado a fazer essa daqui, essa outra. Não, toda a vida foi assim, essas escadas. E ele não subia não, disse que não acendia vela, essas coisas. E era difícil ele subir lá em cima, porque ele ventava muito. Então, eles construíam essa outra aqui. Todo tipo de objeto o pessoal traz para aqui, né? É, traz, paga promessa. E a gente não pergunta por quê, qual foi a graça, né? A gente não pergunta não. A gente não pergunta por quê, qual foi a graça, né? A gente não pergunta por quê, qual foi a graça, né? A gente não pergunta por quê, qual foi a graça, né? E aí